Em 37, processo 48.500.4300.2171, revogação da autorização da UTE Bandeirante, otorgada por transferência à União de Bancos Brasileiros S.A. e à Biogeração Energia S.A., integrantes do consórcio Bandeirante Bioenergética, por meio da resolução autorizativa 430 de 2006, localizada no município de São Paulo, Estado de São Paulo. Diretor relator, doutor José Júlio Rosa. A resolução 511 de 2001 autorizou a empresa Biogás e Energia Ambiental a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação da UTE Bandeirante com 20 megawatts de capacidade instalada no município de São Paulo, no Estado de São Paulo. A resolução autorizativa nº 12, de 2004, autorizou a empresa Biogás a proceder à transferência da autorização objeto da resolução 511 para a empresa União dos Bancos Brasileiros. E a resolução 430 de 2006 autorizou a União dos Bancos Brasileiros a transferir para a Biogeração e Energia parte da autorização para a exploração da UTE Bandeirante. Na condição de produtor independente de energia elétrica, objeto da resolução nº 12, de 2004, alterada em junho de 2006 pela resolução autorizativa 607. Em 20 de fevereiro de 2014, as empresas União dos Bancos Brasileiros e Biogeração, integrante do consórcio Bandeirantes e Bioenergética, solicitaram a revogação da autorização referente à UTE Bandeirante. A SCG analisou o pedido por meio de nota técnica nº 216. A minuta de resolução foi analisada e chancelada pela Procuradoria Geral da NEL. E no sorteio público de 27 de junho, fui sorteado o relator da matéria. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de hipótese de revogação de autorização. Está na competência da ANEL, no artigo 3º a, inciso 2º da Lei nº 9427, delegada pelo Decreto 4970, de 2004. Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se da solicitação formulada pelas empresas integrantes do consórcio Bandeirantes e Bioenergética para revogar a autorga da UTE Bandeirantes com 20 MW de capacidade instalada, sob dois regimes distintos de exploração. Na proporção de 30% ao consumo próprio da empresa União dos Bancos Brasileiros e os restantes 70% à empresa Biogeração de Energia, S.A., para fins de comercialização, utilizando como combustível o gás produzido por resíduos sólidos. As requerentes alegam que, atualmente, a quantidade de gás para geração de energia está reduzida em razão do programa de desaceleração da utilização do aterro sanitário pelo município, inviabilizando a continuidade de geração. A UTE Bandeirantes possuía contrato de uso do sistema de distribuição, CUSE, firmado com a Eletropaulo, que anuiu com o destrato, mediante termo de rescisão contratual retroativa a fevereiro de 2014. Que a ECG verificou que a energia proveniente dessa usina não foi comercializada no ACR e que não há valor a ser ressarcido da concessionária acessada por essa usina. Portanto, não há impedimento para essa pretendida revogação. E, pelo exposto, considerando o que consta o processo, voto pela emissão de resolução autorizativa que visa revogar a resolução 511, de novembro de 2001, a resolução autorizativa 12, de 2004, a resolução autorizativa 430, de 2006, e a resolução autorizativa 607, de junho de 2006, todos referentes à autorização para explorar a usina Terme-Eletro Bandeirante, outorgada à empresa União dos Bancos Brasileiros e à Biogeração Energia S.A. Eu voto. Em discussão? É, aqui é pena que não prevaleceu aqui, né, porque é uma geração interessante, mas acho que aqui, pela quantidade de resolução aqui, todo esforço já foi feito, não foi possível, né, então a gente está pedindo a revogação. É, ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a doutoria decidiu, então, por revogar a resolução, as resoluções 511, de 2001, 12, de 2004, 430, de 2006, e 607, de 2006, todas referentes à autorização para explorar a usina Terme-Eletro Bandeirante, otorgada a empresas União dos Bancos Brasileiros e à Biogeração Energia S.A. Próximo dia.